Olá, amiguinhos! Seja bem-vindo novamente aqui no nosso canal. Pessoal, hoje nós vamos fazer uma rosca recheada. Pessoal, pensa na rosca recheada. Deliciosa! É só aqui no canal Arte dos Irmãos. Pessoal, muito obrigado mesmo por você estar curtindo, compartilhando, divulgando. E deixa aí um comentário super legal que nós vamos fixar aqui no topo desse vídeo. E queremos agradecer de coração tudo o que vocês estão fazendo aqui no canal e divulgando para nós. Obrigado mesmo! E sem... Esqueci, pessoal. É... Sem muito papo, vamos para o que interessa. E é isso aí, pessoal. Vamos precisar daqui de um ovo. Vamos colocar aqui 6 colheres de açúcar. Vamos acrescentar aqui também 240 ml de leite. E vamos dar uma mexidinha aqui, pessoal. Faça do jeito como está aqui. Desse jeito. Vamos colocar fermento, um envelope desse, que é 10 gramas. Vamos dar uma mexidinha. E também, pessoal, nós vamos mexer esses ingredientes e vamos acrescentar aqui 3 colheres de sopa de margarina já derretida. Que fica até melhor e a massa também fica fofinha. E uma pitada de sal. Não muito e nem pouco. Tá certo? Uma pitada de sal. E vamos aqui, pessoal, começar a colocar a farinha aos poucos. E vamos mexendo. Até o ponto que der para a gente mexer com a colher de pau. Tá certo? Vamos mexendo aos poucos aí. E a quantidade de farinha que eu estou usando aqui, pessoal, é 600 gramas de farinha. Vamos colocando aqui. Essa receita fica espetacular. Fica deliciosa. Fica saborosa mesmo, pessoal. Fica muito boa. De verdade. Vocês vão amar essa receita. Agora, pessoal, nós vamos colocar essa massa em cima da mesa. Vamos salvar ela até ela ficar bem consistente. Bem lisinha mesmo, pessoal. Bem lisinha. Vai ficar muito bom. Muito bom mesmo. Então vamos lá salvar essa massa. Pessoal, eu quero agradecer muito vocês que aqui que curtem o nosso canal. Que compartilham, que divulgam. Queremos agradecer de coração, pessoal. De verdade. De coração mesmo. Nós estamos felizes pra caramba. É que o nosso canal está crescendo cada vez mais. Olha, pessoal, como ficou a nossa massa. Ficou lisinha. Então você vai salvar e vai deixar nesse ponto. Nem está mais grudando na mão. Agora, né, vamos deixar descansar. Aproximadamente aí uma hora. Olha como ficou a massa. Ficou linda. Linda mesmo. Essa massa dá pra vocês fazerem pizza, pessoal. Com ela. Agora, né, vamos abrir ela um pouquinho. E vamos partir ela em duas. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui a faca. Vamos partir a nossa massa aqui em duas. E vamos esticá-la, pessoal. Que agora, né, vamos fazer o processo de abrir ela, esticar. E, né, vamos rechear ela. O recheio que eu fiz foi um recheio de chocolate, pessoal. Eu não ensinei a fazer esse recheio porque é simples. É fazer brigadeiro. É simples. Não tem segredo. Mas eu vou deixar na descrição aqui a receita do brigadeiro. Mas não... Não tem segredo. Ó, pessoal. Então esse foi o meu recheio. Mas vocês podem botar aí de outro tipo de recheio, como de beijinho. Também vai ficar uma delícia, pessoal. Fica muito bom. Fica muito saboroso. O meu brigadeiro que eu fiz aqui, ele ficou bem consistente. Depois que friou, ele ficou no ponto mesmo de enrolar ele, né? Fazer bolinha. Então, assim, vai deixar ele um pouco mais mole. Mas não tem problema não. Que quando esquentar, ele vai derreter mesmo aqui. Vai ficar saboroso. Então, aqui eu já recheei. Agora, né? Vamos enrolar ela. Vamos enrolar duas vezes. Primeiro, a gente vai... Como a gente separou a massa em duas, pessoal. Vamos fazer desse jeito aqui nas duas partes. Olha só. Desse jeito, pessoal. Faça devagar para não estourar sua... Não furar, na verdade, a sua massa. E é normal grudar na mesa. Se vocês quiserem polvilhar com a farinha de trigo. Faça isso. Que não vai grudar. Mas aqui, ó. Não tem segredo. Desse jeito, pessoal. Desse jeito que vocês estão vendo aqui. Agora, vamos lá fazer a segunda parte. Da nossa massa. É o mesmo processo. Vamos esticá-la. Desse jeito. Eu vou dar uma acelerada, né? Vocês já sabem. Estique bem mesmo. Não deixa muito fininho, não. Se ela vai... Na hora da gente enrolar, ela vai... Não vai enrolar direito. Ela vai furar. Aí você recheia aí, ó. O recheio, eu preferi colocar só no meio. Tem gente que passa na massa toda. Eu acho ruim. Só que no meio, como é chocolate, vai derreter mesmo. Faça esse... Esse processo, pessoal. Ou a outra, ó. O importante é cobrir o recheio. Essa massa grudou um pouquinho. Muito simples, pessoal. Não tem segredo mesmo. E você que está gostando aqui dessa receita, se inscreva aí no canal. Compartilhe. Deixe um comentário aí bem legal. E nós vamos... Ó, já enrolamos. Acelerei já. Aí nós vamos juntar as duas pontas, viu, pessoal? Vamos juntar as duas pontas. E vamos agora enrolar aqui, ó. Um pra lá, um pra cá, ó. Aí você vai juntando certinho pra fazer uma trança, ó. Um pra lá, um pra cá. Com a minha câmera aqui, não dá pra pegar até o final da mesa. Mas vocês, quando chegar, juntar as pontas, você gruda novamente, pessoal. Assim como no início, grudou as pontas, vocês vão grudar também lá no final. Então aqui uma forma. Não precisa untar com farinha e margarina, não. Você vai só jogar, polvilhar a farinha de trigo em cima da forma. E o processo aqui é o mesmo. Você vai juntar as pontas novamente. E ficou assim. Aí nós vamos deixar descansar, pessoal. Por 30 minutos. Depois de 30 minutos ela ficou muito maior. Ficou grande, né? Agora nós vamos pincelar aqui. É uma gema e meia colher de leite, pessoal. Vamos pincelar. Depois de pincelada, nós vamos colocar aqui coco ralado. Que vai ficar mais bonito ainda. E vamos levar no forno, pessoal, por 20 minutinhos. 20 minutos a 250 graus. E olha como ficou. Eita, que ficou muito bonita mesmo. Ficou linda. Ela queria crescer mais um pouco, né? Mas só que a forma aqui é quadrada. A outra forma redonda estava ocupada. Mas eu vou cortar aqui para vocês. Para mostrar como ficou por dentro. E o chocolate até derreteu. Ficou sensacional. Olha aí, pessoal, como ficou. Ficou linda, né? Ficou muito linda mesmo. Se você gostou, deixa um like.